O Fábio já está começando a desenhar aqui do meu lado e esse é o estilo mangá de desenhar. Agora com vocês uma notinha falando sobre o tema. Dá uma olhada que daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Olhos grandes, traços finos, movimentos precisos e um perfeito jogo de luz e sombra. Esse é o estilo japonês de desenhar, que depois da abertura do mercado oriental, ganhou espaço no mundo inteiro. Primeiro invadiu a Europa, depois foi chegando até os Estados Unidos, onde mudou o padrão Disney de animação. E atualmente podemos curtir os animes, denominação específica para desenhos animados japoneses, aqui mesmo no Brasil. O estouro do anime no Brasil foi com a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco, mas antes mesmo deles já haviam títulos como Macross e Akira rolando por aí. E com o avanço da internet a coisa ficou mais séria. Hoje em dia existem clubes espalhados por todo o país e cresce cada vez mais o número de eventos de anime, sem falar nos mangás, as revistas em quadrinhos deles, que já podem ser achadas facilmente nas bancas. E para quem é fã dos filmes Matrix e Matrix Reloaded, fique sabendo. Tudo isso começou com um anime chamado Ghost in the Shell. O desenho japonês não só influenciou a forma europeia e também americana de desenho, como também cinematográfica. Muita gente do Ghost in the Shell foi contratada para trabalhar no Film Matrix. Estou certo ou estou errado, Pedro? Estou errado? Não, pode falar no microfone agora. O papo é contigo, velho. O Pedro é organizador do evento Anime Center Festival, que vai acontecer 11 e 12 agora. Dia 11 e 12 de outubro, né? No sábado e domingo da UERJ. E vem cá, Pedro, por que você acha que o anime é um fenômeno entre as crianças e adolescentes? Por que tanta gente gosta, cara? A cultura milenar japonesa, eu acho que desde o princípio, encanta bastante os brasileiros em si, né? Eu acho que a animação, os traços, acho que são bem chamativos, né? O olho grande, eu acho que representa bem, assim, a cultura. Agora, vamos explicar direitinho. André, você que é professor de desenho, o mangá é o desenho no papel, e o anime é a animação, certo? O mangá é a forma da gente chamar o quadrinho, porque no Brasil a gente chama quadrinho de gibi. No Japão é chamado de mangá. E aí tem uma outra parte nos eventos de anime, que são os festivais de cosplay. Isso mesmo. O que é um cosplay? Cosplay, cos, vem de fantasia, né? E play é brincar de fantasia, Então, as pessoas vão nos eventos para se vestir, né? Das suas próprias fantasias e dos seus personagens. Como o nosso amigo, explica quem esse cara é, cara. O nosso amigo, White Kamen Rider, né? Kamen Rider Orion. Kamen Rider Orion. Isso é um cosplay, galera. Claro que o rapaz que está atrás da máscara é o... Tira aí, tá dura essa máscara. É o Juan Bayron. Bayron, você fez essa fantasia em casa, é isso mesmo? É isso aí, pô. Kamen Rider Orion é uma série que eu criei e filmei até em casa mesmo. Filmou isso? Filmei, pô. Minha mãe fez o papel do monstro. E o porteiro, o porteiro? Eu tive que chamar, pô, amigos, familiares, quem tivesse a mão para me ajudar, né? A filmar e tal. Cara, senta aí, fica à vontade que o teu Kamen Rider Orion, tá? E a gente atende uma ligação agora. Muito bom isso, velho. Quem fala? Alô? Tudo bem, Natália? Tudo bem, Léo. Natália, você acha os desenhos japoneses muito violentos ou não? Violentos não, não acho violentos. Eu sempre fui viciada, assim, quando eu era mais nova, né? Cavaleiros de Zodíaco, eu sou dessa época. Você é dessa época, é uma época muito distante, né, Natália? É, realmente. Eu tinha lá pelos meus 11, 12 anos, assim. Há muito tempo atrás, né, Natália? É, muito. E você desenha alguma coisa de anime ou mangá? Eu não, eu não sou boa nisso, não. Não é meu forte, não. Tá certo, Natália. Quer mandar um beijo pra alguém? Ah, eu mando pro pessoal daqui de Santíssima e Adjacências, né? E pro pessoal do Oscar Tenor e do Visconde de Mauá. Ah, esqueci. Do que você costumava brincar quando era criança, já que a gente tá na Semana Nacional da Criança, Natália? Ah, de boneca, básico. E também brincava muito na rua, de queimado, bandeirinha, essas coisas. Bacana, Nath. Obrigado pela presença. Um beijaço, viu? Pronto, tchau. Até a próxima. Agora vamos conversar com a Yara. Yara, pode passar o microfone pra ela, Pedro, pra ela poder falar. Você já dublou o quê? Vamos começar a falar sobre o teu currículo. As Meninas Superpoderosas, eu faço a Florzinha. Teletubbies, a Lala. No seriado, a Angel, a Cordelia. E de animação japonesa. Corrector, Yui, eu faço a Yui. No Speed Racer, a Trixie. Nos Cavaleiros de Moncola, a Glucco. No X-Men Jubilé, o X-Men Evolution, a Jean Grey. Digimon, eu faço a Hulk. Caramba, é muito desenho, né? Eu acho que Pat Labra eu faço a Noir. E o mercado de dublagem aqui no Brasil, pra desenho japonês, tem crescido, Yara? Pra desenho japonês, sim. Mas dublagem, o mercado agora está bem restrito. Pela quantidade de profissionais. Essa quantidade cresce a cada mês. E pela quantidade de filmes e desenhos legendados. Dubla a Lala agora. Oi! Lala! Dubla agora a Jean Grey, do X-Men Evolution. Scots, não faz isso, Scots. Muito bom, muito bom. Vamos atender mais uma ligação. A Cordelia agora, rapidão. Cordelia. Cordelia é com a tua voz mesmo, né? É, um pouquinho mais pesada, porque ela é meio assim, engraçada. Então, a Angel, que isso? Ela é mais debochada. Agora a florzinha. Alô, prefeito? O quê? A cidade está em perigo? Vamos, meninas! Muito bom, uma salva de palmas. Ei, Ara, muito bom, hein? A gente vai atender uma ligação agora, quem fala? Tudo bem, Letícia? Tudo. Você gosta de desenho japonês, Letícia? Adoro. Do que você mais curte? Qual o título que você mais curte? O que eu mais gosto é... Gostava dos Cavaleiros do Zodíaco. Unanimidade, né? Dragon Ball. Dragon Ball, certo. E você acha esses desenhos muito violentos, Letícia, ou não? Acha não. Acha não? Não. Tá bom. Você brincava do quê quando era criança, Letícia? Oi? Você brincava do quê quando era criança? Eu brincava, porque eu via muito desenho japonês, eu brincava bastante de tudo, né? Com... É... Brincava de tudo mesmo, que você pode imaginar. Tá, certo. E tem aqui também várias coisas. Letícia, um beijão pra você, tá? Tá. Obrigado pela presença e até a próxima. Agora, Rose, você... Agora eu vou ter que lembrar do seu nome, porque é complicado. Reis Ilan, né? Reis Ilan. Você e o Reis Ilan, você brincava do quê quando era criança? Nacional Kito. Nacional Kito. Muito bom. E você, Rose? Brincava do quê quando era criança? Ah, eu brincava de boneca, de bola de gude, de soltar pipa, porque eu tinha três irmãos, então tinha que brincar de tudo. Você acha que hoje... Você acha que o desenho japonês influencia de uma forma boa ou negativa a cabeça da criança hoje, Rose? Acho que ainda tá bem legal. Tá bem legal ainda. Sabe por quê? Muita gente diz essa história dos desenhos japoneses serem violentos. Agora quem pode responder a você, Alessandra? É... Dizem, ah, que é muito violento, etc e tal, mas não conhecem todos os títulos, na verdade. Existem títulos muito bonitos, como A Viagem de Chihiro, Nausek on the Valley of the Wind, Laputa, Casto in the Sky, que é do Miyazaki, todos esses três são do Miyazaki, eu sou fã. Hein, Alessandra? Você acha ainda que os desenhos animados japoneses são violentos? Olha, eu acho que você tem que ver de acordo com a época, porque a minha adolescência foi o quê? Há 15 anos atrás, não sei. Eu tinha desenhos também violentos, mas se você pegar Tom Jerry, Tom Jerry também tem uma violência. Exatamente. Se você hoje como adulto, você observa a animação, você observa, você tem cenas e tal, mas o desenho japonês hoje, por que faz sucesso? Ah, porque sai sangue de verdade? Ah, porque, enfim, eu pergunto para os meus alunos, por que você gosta do desenho japonês? Você acha que realmente é violento? E eles dizem, não, porque ele é mais realista, ele fala de uma realidade que parece com a minha. Na Disney, por exemplo, o Tarzan para matar a onça tem que cair no buraco. Entendeu? Exatamente. É isso aí, gente. É mais ou menos esse o ideal do desenho japonês. E agora eu vou pedir para a Rose se levantar para mostrar um pouco de sua bela voz com o seu primeiro CD, Rose Maia, aqui no Atitude.com. Dá uma olhada. O que você gosta do nosso grupo é um pouco de sua bela voz com o seu primeiro CD, Rose Maia, aqui no Atitude.com. O que você gosta do nosso grupo é um pouco de sua bela voz com o seu primeiro CD, Rose Maia, aqui no Atitude.com. E os sonhos são reais pra quem sabe viver Sozinha estou, sozinha vou, sozinha sou, sem você Tudo vem lembrando a solidão Trago a cicatriz nas asas da imaginação Céu azul, o amor me deu a mão Não reconheci e me agarrei à ilusão Eu te amo e agora é tarde pra me arrepender Tantas noites no teu ninho busquei meu prazer Como passarinho quis pousar em toda flor Te perdi sem conquistar o amor Nunca mais pude perceber Que os sonhos são reais pra quem sabe viver Sozinha estou, sozinha vou, sozinha sou, sem você Tudo vem lembrando a solidão Trago a cicatriz nas asas da imaginação Céu azul, o amor me deu a mão Não reconheci e me agarrei à ilusão Eu te amo e agora é tarde pra me arrepender Tantas noites no teu ninho busquei meu prazer Como passarinho quis pousar em toda flor Te perdi sem conquistar o amor No meu pai nunca mais podere sair Quem é kader God por dia sem conquistar o amor Eu te amo e agora é tão relax Eu te amo e depois 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 Eu te amo e agora é tarde pra me arrepender Tantas noites no teu ninho busquei meu prazer Como um passarinho quis pousar em toda flor Te perdi sem conquistar o amor Eu tava batendo um papo aqui em off com o André Brown, que é desenhista André, pode pegar o microfone pra você falar da tua oficina, né? Você vai participar do Anime Center Festival, mas tem uma oficina de desenhos japoneses na Tijuca Isso, a nossa oficina de desenho, a gente trabalha com vários estilos de desenho Inclusive o mangá, ela fica situada na Praça Sã Espenha, no Rio de Janeiro, na Tijuca E o endereço é número 55, sala 302 Então lá nós temos vários alunos desenvolvendo trabalhos muito legais Bacana, Fábio, pode parar de fazer esse, assina aqui pro Pedro Paulo e faz um pra mim depois, cara Que tá muito bom o negócio Aí, Pepe, quero 10 reais de comissão aqui, hein? Com vocês a cortiça eletrônica com as principais notícias do dia Dá uma olhada Música 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 E olha só que legal, galera Como eu trabalho aqui em conjunto, a Alessandra fez o protótipo que tá aqui na mão do Fábio E ali na mão do Alessandra tá o desenho do Fábio Isso é uma história em quadrinhos, Fábio? Que história é essa aqui que vocês estão criando? Fala aí Boa noite, meu nome é Fábio Eu sou aluno de desenho, eu sou aluno do Profissão de Abel, desenho de mangá Eu não sou exatamente um especialista em mangá, mas tô aprendendo assim aos pouquinhos Tá aprendendo? Tá bom, Fábio, continua aprendendo que você vai longe Olha, a gente vai atender uma japonesinha, muito gente boa, minha amiga, Dani Suzuki, Daniel Suzuki Tudo bem, Daniela? E aí, Leo, tudo bom? Tudo beleza, Dani, diz aí pra gente como é que você acha que o desenho japonês influencia essa garotada de hoje? Você tem visto muita gente gostando de anime, mangá? Nossa, desenho japonês foi uma febre, né? De repente, uma hora, todo mundo queria, tinha roupa, tinha sapato, tudo era desenho japonês E você acha isso bom ou ruim? Oi? Você acha isso bom ou ruim, Dani? Eu acho muito bom, eu particularmente adoro desenho animado Eu, inclusive, me formei em desenho de estrel na faculdade Eu adoro, eu curto mais desenho, assim, meus traços são mais redondos, assim, é mais pro lado Disney Né, os desenhos japoneses são mais dramáticos, os desenhos são mais... Eu não sabia que você desenhava, não? Desenho! Olha, que doideira! Mas eu vou te mostrar meus desenhos, você vê? Por favor, vamos fazer um escambo aí de figurinhas Vem cá, Dani, você brincava do que quando era mais nova? Olha, eu brincava muito na rua, eu jogava muito taco, brincava de pique-esconde Eu brincava pouco em casa, quando eu ficava em casa, eu brincava de boneca, Barbie o dia inteiro Bacana! Brinquei até 16 anos, assim, de boneca E você acha que hoje em dia as crianças estão brincando pouco? Eu acho que hoje as crianças brincam mais num computador, né, de joguinho Não tem mais aquela, por causa da violência também, elas não tem mais aquela infância que a gente tinha De poder ficar solta na rua até a noite, que esconde valendo a rua inteira É vero Eu acho que, assim, elas perderam muito, assim, das brincadeiras antigas bacanas Dani, você tá aprontando o quê? O que você tem pra divulgar pra gente? Olha, eu tô, eu faço balé desde criança, né, na verdade minha infância, grande parte eu passei no balé Então, assim, eu tô lá na Malhação, tô fazendo a Miyuki Certo E queria falar da academia de dança da minha mãe Que minha mãe é bailarina, minha irmã é bailarina, eu sou bailarina Na verdade, tudo que eu consegui até hoje foi graças ao balé Então, queria falar um pouco da academia e da minha mãe Onde é? Dá o telefone aí pro pessoal É, na Serqueira Campos com Nossa Senhora O telefone é 2255-9297 Porque eu também indico todo mundo pra fazer balé, fazer dança Porque eu acho muito importante, assim, pra uma formação Até pra quem fica em casa sem fazer nada, fica só na televisão, né? É isso aí O esporte é importante Bom, Dani Bom, Dani, brigadão pela presença Obrigada a você Tá? A gente se esbarra por aí Até a próxima Até mais, um beijo Beijão Manda um abraço pro Boggs também, esqueci de falar isso pra ela Olha só, Rose, você tá lançando teu primeiro CD, tá aqui na minha mão E vem com teu nome mesmo Mas o que que você tá aprontando? Que tipo de estilo você pode dizer que é isso? Olha, a gente procurou fazer um trabalho bem eclético Mas dentro de uma praia dançante De uma coisa... Mais swingada Mais swingada, mais funkeada e tal Isso tem alguma coisa a ver com o seu marido? Totalmente, 99,9% Sabe por que a gente tá perguntando isso? Porque o senhor marido de senhorita Rosemaya Tem o sangue de cartola nas veias, né? É, perfeitamente, sou neto de cartola Neto de cartola E você que apresentou o swing pra Rose Ou ela já veio swingada? Eu apresentei, ela gostou E eu aprontei esse trabalho pra ela E aí, Rose, você tá divulgando isso esse ano? Tá preparando um outro CD? Como é? Isso, a gente lançou esse ano Mesmo em junho No Centro Cultural Aqui mesmo no Rio A gente tá com alguns shows já marcados aí pra fazer E tamo começando agora E a gente sabe que a luta é árdua Tô envolvido em movimentos musicais Também que tão tentando Levantar essa galera aí do Independente Enfim, tamo aí Gente, o telefone de contato da Rose E a forma de você encontrar a Rose Tá aparecendo durante o tempo que ela estiver cantando Daqui a pouquinho ela vai mostrar um pouco mais Da sua boa voz E o que que foi aí? Eles fizeram um anime Ah, que bacana, hein? É um anime televisivo Olha que bonitinho o Léo Almeida ficou Não, vocês não tem mais nada que fazer da vida também, né? Grande abraço, obrigado Agora vamos finalizar aqui o programa Justamente com o único que ainda não falou Que foi o Juan Juan, você além de produzir fantasias Também é organizador do evento Deu muito trabalho? Ah não, na verdade não Porque assim, dentro do Anime Center A minha especialidade é o Tokusato Assim, então sempre Procura de dentro dessa área Assim, na parte de exibições Assim, do Anime Center O Sato, que pelo Pedro me falou São seriados japoneses, né? De televisão É, tipo Jaspion, Changeman Esses que sempre passavam na televisão Google Five Google Five Google Five é muito antigo Pedro, deu muito trabalho fazer o evento? Pega aí o microfone Muito trabalho Realmente Ontem eu tava desde meio dia Até uma hora da manhã no telefone Mas vale a pena? Vale, vale muito a pena O resultado é muito gratificante Então galera, é o seguinte Eu também vou estar participando do evento Vai ser sábado e domingo agora Lá na UERJ Tá aqui o cartaz Quero agradecer a presença do André Da Alê Do Fábio Tua Pedro Da Iara E tua Juan Pela presença Eu falei que o programa era rápido Mas acho que deu pra gente falar Um pouquinho do que é O desenho japonês Rosimaia O Palcateu O Palcateu O Palcateu Sou aquela que sabe o que querer Sou aquela que faz acontecer Só não sei o que fazer com esse amor Meu desejo um furacão cresceu Destrói, devasta tudo o que é seu E esse medo de chegar um temporal Toda noite tudo pode acontecer Os gatos cantos ficam partos sem querer Tenho vontade de sair Pra que fingir que não estou mais por aqui E desatar o nó que ainda eu não vi Melhor seria com você Oh baby Não me deixe ficar no mundo sem você Oh baby Não me deixe ficar no mundo sem você Sou aquela que sabe o que querer Sou aquela que faz acontecer Só não sei o que fazer com esse amor Do meu desejo um furacão cresceu Destrói, devasta tudo o que é seu E esse medo de chegar um temporal Toda noite tudo pode acontecer Os gatos cantos ficam partos sem querer Tenho vontade de sair Pra que fingir que não estou mais por aqui E desatar o nó que ainda eu não vi Melhor seria com você Oh baby Não me deixe ficar no mundo sem você Oh baby Oh baby Não me deixe ficar no mundo sem você Oh baby Eu não me deixe ficar no mundo sem você Obrigado.